Olá meus amigos do Segredo dos DJs, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje um vídeo para dar uma dica sobre o Rekordbox DJ esse software que vem cada vez mais conquistando pessoas DJs ao redor do mundo mas antes de começar de fato o vídeo, quero dar um recado muito importante para você é que se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça sua inscrição agora mesmo dessa forma você ficará sabendo de todas as novidades aqui do Segredo dos DJs para isso basta você ir aqui embaixo desse vídeo e clicar em inscrever-se e também ativar o sininho de notificações, é muito importante você ativar o sininho de notificações para que você esteja notificado sempre que tiver um vídeo novo quero lembrar também que eu tenho um aplicativo do Segredo dos DJs para Android você pode fazer um download lá na Play Store e sempre que tiver alguma novidade no Segredo dos DJs você será notificado através do aplicativo e dessa forma você não perde nada daqui do Segredo dos DJs beleza? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Color FX o Color FX é uma opção que a Pioneer vem introduzindo nos mixers dela e ela também introduziu essa opção no Record Box DJ e como você pode ver aqui na tela do Record Box eu tenho... eu estou com a aba de FX selecionada e dessa forma nós temos aqui o efeito e logo embaixo do efeito nós temos o CFX que é o Color FX, né? o Color FX ele vai atuar no knob da controladora que é o knob aqui onde tem o Filter, né? na controladora ele não chama de Color FX como ele chama nos mixers mas é... é neste knob aqui que vai atuar o Color FX por default ele já vem presetado para um filtro, né? um Filter mas a gente pode alterar isso e eu vou mostrar aqui como alterar então o CFX ele tem duas formas de trabalho é essa forma aqui que você escolhe é cada... cada efeito que você quer para cada deck então nós temos aqui deck 3, deck 1, deck 2 e deck 4 então dessa forma você pode escolher para cada deck um tipo de efeito diferente eu gosto de trabalhar da forma padrão, né? para todos os decks o mesmo efeito então aqui eu escolho o efeito que eu quero utilizar ele vai atuar nos 4 decks então vamos lá então o Filter você já conhece que é o padrão que vem na própria controladora já vem presetado o software para esse efeito e nós temos aqui uma série de outros efeitos e eu vou passar ele rapidamente aqui com você para que ele funcione ele precisa estar selecionado aqui está em azulzinho qualquer um dos efeitos precisa estar dessa forma então vamos lá eu vou dar um play aqui e vou atuar no efeito para a gente ver a diferença entre cada um deles agora eu vou fazer a alteração do efeito eu vou colocar para o Jet o Jet é aquele famoso efeito do CDJ desde o CDJ 100 agora eu vou alterar novamente o efeito para o Crush alterar novamente o efeito agora para o Noise agora vamos para o próximo efeito que é o Pitch ele vai fazer uma alteração de tom para cima ou para baixo vamos para o Space agora agora um Duby Apple Swipe agora esse Swipe é parecido aí com o Filter e também o Gate Comp então esses aí são alguns efeitos que já vem aí no Record Box especificamente para trabalhar aqui no Color FX e é um efeito legal são efeitos legais na verdade uma coisa que eu gostei muito é esse Jet aqui que é bem característico da época do CDJ 100 e é muito interessante ver esse efeito de Jet que eles colocaram no CFX eu acredito que o Jet era o efeito mais utilizado no CDJ 100 no CDJ 200 enfim e foi bem legal ver esse efeito aí eu acredito que esses efeitos podem ajudar bastante aí a gente fazer uma mixagem mais bonita obviamente que inserindo esses efeitos de forma correta você pode ter mais um recurso na mão aí também para trabalhar em conjunto com seus efeitos aí seu banco de efeitos enfim então eu queria trazer essa informação para vocês eu já vi várias pessoas perguntando para mim o que era esse CFX recebi algumas mensagens e resolvi fazer esse vídeo para te ajudar também espero que você tenha gostado desse vídeo não se esquece de se inscrever no canal de ativar o sininho de notificações e também compartilhar esse vídeo para os seus amigos se você quiser ser um do dia de verdade você pode ir aqui na descrição desse vídeo e se inscrever no link o curso é gratuito 100% online e em breve teremos uma próxima turma e para eu saber que você viu esse vídeo até aqui deixe uma hashtag aqui embaixo dizendo ColorFX muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui do Segredo dos DJs e aí e aí e aí